Olá, beleza pessoal? Bem-vindo ao canal do Souzolda. A dica de hoje é como você regular sua balança digital, né? Que vocês têm em casa, beleza? Então, o que acontece? Ela tem que estar marcando aqui, ó, quilograma. E não isso que está marcando ali, ó. Então, é esse daí. Tem que estar marcando quilograma. Ah, e como fazer isso? No caso dessa balança aqui, ó, aqui atrás tem esse botãozinho. Aí, quando vocês clicam nele, ó, eu vou clicar aqui, 1, 2, e vou dar uma olhada lá se já vai aparecer quilograma. Se não, eu volto lá de novo, ó. Ainda está errado. Então, sabendo disso, aperto mais uma vez aqui atrás, ó. Agora sim, ó. Apertei mais uma vez aquele botão, está aparecendo quilograma aqui, beleza? Então, quando ela está quilograma, ó, é que você já feriu ela corretamente, beleza? Ah, mas peraí, a minha marca não é essa, não é mundial, não é essa daí. O que acontece então, quando é outra marca? Quando é outra marca, aí já não seria aqui. Seria aqui onde vai a bateria. Outra marca, aí tem um botãozinho preto aqui, geralmente, e daí vocês regulam ela aqui, até aparecer quilograma, no caso de outra marca, beleza? Então, essa é a dica de Sousa, pessoal, não esqueçam, né, deixar um like, né, para a plataforma divulgar mais no vídeo para mais pessoas. E a bateria é bem simples de trocar também, se for o caso, né, eu vou deixar na descrição do vídeo aí também, a bateria, qual seria, né, mas é bem fácil de ver, é bem fácil de encontrar também. O importante é isso aí, que seria aqui como regular. Recado dado, espero que você gostasse desse conteúdo. Pessoal, não esqueça do like e de se inscrever, quem não é inscrito, dá uma ativada no sininho, vê se tá tudo certinho aí, me dá essa moral para o meu canal, beleza? Agradeço a todos que me seguem, um grande abraço, Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, pessoal, até mais, fui!